Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquem WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Te prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Vai e toma, toma, toma Vai e toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa canha, meu talento, sei que vai querer descer Esse beat, eu te mando o que te faz ser o gol Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem, WF que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Prepara na rabatomata Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota a jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 vai Nossa cã e meu talento, esse equipe vai querer descer Esse beat é intimado, que te faz ser algo Sem negligência vai, que o pai tá bolando Martin, Martin, WF que te bota com pressão